Oiê! Estou aqui muito animada e muito ansiosa também porque eu estou participando de uma amiga secreta Eu já tinha participado de amigos secretos lá onde eu morava, aqui onde eu moro mas amiga secreta virtual com youtube é minha primeira vez Apenas uma que eu conheço pessoalmente que é a Ângela as outras eu conheço pelas fotos do instagram, pelos vídeos aqui no youtube mas foi criado um grupo no whatsapp para nós conhecermos cada uma e como muito se conhece mais virtualmente resolvemos colocar lá assim vai ajudar três opções de presente dentro do valor que também foi estabelecido e colocando essas opções ficou muito mais fácil porque eu mesma estava muito em dúvida do que comprar e depois de eu ter muitas dúvidas, até mesmo medo de comprar algo que a pessoa talvez não ia curtir eu resolvi comprar uma daquelas três opções que a minha amiga secreta colocou ali não era obrigado, mas foi o que me ajudou muito escolhendo um daqueles itens, saí pesquisando e procurando aqui na cidade e por ser uma cidade pequenininha, gente, o preço aqui é fora do sério eu estou aqui no Norte pesquisando aqui no site Mercado Livre e além de ter várias opções, os preços são ó, bem camarada mas eu não vou mostrar que é segredo bom, voltando aqui, depois de um tempinho, já escolhi, já confirmei a compra agora eu vou só imprimir o boleto porque a pessoa que ainda não é chique para ter um cartão sabe, sabe, sabe os boletos vou aproveitar a carona dos meus pais que estão saindo agorinha vou lá imprimir e já vou direto na lotérica, né, para já pagar e talvez estou pensando em ir numa lojinha vamos ver meu pai foi lá na lotérica pagar para mim porque ele não precisa pegar fila e eu estou aqui com algumas coisinhas que eu comprei na livraria, numa lojinha acabei de chegar da rua, meu Deus, que calor mas enfim, o boleto já está pago provavelmente daqui uma semana o presentinho já chega lá para minha amiga secreta tomara que dê tudo certo, mas vai dar sim passei na lojinha que eu estava querendo e passei na livraria, comprei esse envelope o porquê desse envelope é porque eu estou querendo escrever uma cartinha também para minha amiga secreta e um cartãozinho também e agora eu vou escrever a cartinha que eu quero escrever a mão mesmo com muito amor, com muito carinho possivelmente colocar amanhã no correio para talvez chegar junto com o presente sim, eu espero bom dia, gente acabei de sair da academia e aproveitar que é caminho eu vou passar no correio para postar a cartinha para minha amiga secreta provavelmente vai estar fechado, mas eu vou esperar porque não adianta eu subir depois de ter que descer aqui então é isso prontinho, o cartão já foi postado, o presente também agora é só esperar a minha amiga receber, né e esperar que ela goste também oiê, já passados alguns dias e eu estou aqui muito ansiosa porque, porque tcharam, aqui está o meu presente de amigo secreto e logo de cara eu já vi quem foi que saiu comigo juro, eu não imaginava que ia ser ela a gente tem aquelas expectativas que ia ser uma, ia ser outra mas essa daqui, gente, nem passava pela minha cabeça e o porquê que eu não imaginava que ia ser ela vocês vão descobrir assistindo os vídeos das meninas vou indo no que interessa, né, aqui está o meu presentinho estou muito feliz, muito agradecida também e quem saiu comigo, parei de tampar aqui o endereço, né foi a, olha aqui, ó a Catarina de Lucas, né, que é abreviada então foi a Catarina sair comigo beijo amiga secreta muito obrigada, fui muito feliz olha as que eu nem vi ainda então vamos abrir esse presente Música 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 Catarina, muito, muito obrigada eu amei, eu amei, olha a cor linda olha, e veio que a etiquetinha dela é a coisa mais linda e o brinco, como que ela adivinhou que eu estava querendo um brinco assim de argola apaixonei demais no presente muito, muito obrigada, Catarina e a minha amiga secreta é a... tarararão então, para deixar mais um pouquinho assim de suspense te convido a clicar em cada um desses links que está aqui na descrição clicando neles você vai descobrir qual é a minha amiga secreta e o que eu dei de presente para ela combinado? espero muito que a minha amiga secreta goste muito do presente dela porque eu amei participar se você gostou deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo Música 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 Música